Olha isso, eu tenho que acreditar que um boneco com a faca de cozinha vai fazer o cara que enfrentou o Mr. X fugir. Irônico, não é mesmo? Pois é, hoje eu quero fazer uma coisa diferente. Então, vamos conversar sobre a ironia que é ter o Chucky no Dead by Daylight. Eu não preciso nem dizer que o Chucky em si é uma ironia. Ele faz parte de uma linha de bonecos chamada The Good Guy, o cara legal em inglês que ainda por cima parece o fofão. Porém, nada mais nada menos do que um serial killer transfere a sua alma para o boneco fofão. Então, tecnicamente, você pode dizer que o estrangulador de Lakeshore é um cara legal. Dentro do DVD, a lore dele diz que ele foi abduzido dentro de uma fábrica de brinquedos enquanto fazia um ritual de possessão para entrar no corpo de Andy. Porém, para sua sorte, ele invocou nada mais nada menos do que a entidade e foi sugado para os trials. Não ironicamente, essa ironia até que eu gosto. Faz todo sentido a entidade aparecer no meio de um ritual voodoo. Combina bem com os dois mundos. Aliás, essa parte da história é do segundo filme do Chucky. Provavelmente de onde vem a licença principal do boneco no DVD. Mas olhando as skins dele, dá para ver que não é só desse filme que eles têm a licença. Não me pergunte de onde é que vem cada versão do Chucky. Eu ainda preciso assistir todos os filmes dele e ainda tem duas séries. E a ironia maior é eu ainda não ter visto tudo isso se o nosso patrocinador é a Yucine, que tem mais de um milhão de conteúdos, os quais você pode ver da forma que preferir. No celular, na TV ou no PC. Lá tem boa parte da franquia do Chucky, até uma das duas séries tem por lá. Você pode encontrar tudo o que você pode imaginar, desde futebol até Dragon Ball Z. Clica no link da descrição e tenha 7 dias grátis sem ad. Aliás, na real, o motivo de eu não ter visto os filmes é falta de tempo e preguiça quando eu tenho tempo. Pois é. Outra ironia do Chucky é a sua perk 2 Can Play. Ela só ativa após você ser atordoado no mínimo duas vezes, o que já é um requisito bem específico. E ainda por cima, ela é um X Totem. Ou seja, ele pode ser removido pelo sobrevivente facilmente. Tá certo que a perk explica que enquanto tiverem tótens apagados, essa perk ainda pode se ativar. Porém, eu acho que ela poderia muito bem ser uma perk comum. São muitas exigências. Parece aquelas mulheres que aparecem no TikTok dizendo que o cara ideal deve ganhar 100 mil por mês. Cara, quem ganha isso aí é um engenheiro aeroespacial. Quantos engenheiros aeroespaciais tu conhece? Nem político é pra ganhar tudo isso. Isso se ele não roubar, né? Mas enfim. São exigências demais pra uma perk que só deixa o sobrevivente cego por um segundo e meio. E é aí que minha analogia perde todo sentido. Mas você entendeu. Outra perk altamente irônica se chama Baterias Incluídas. Ela te dá 5% de velocidade quando perto de um gerador que tá terminado. Em teoria, ela seria perfeita pra funcionar juntinho do Noed. Já que no fim do jogo, todos os 7 geradores ficam completados. O que somaria os dois efeitos de haste por uma boa parte do mapa virando Sonic no final do jogo. Pois é, o único problema é que agora ele não funciona no endgame. Ou seja, ele não comba com a perk que ele seria perfeito pra combar. Ah, mas seria roubado, Pai Fits. Não pode. Tudo bem, xablauzinho. Não deixa de ser irônico a perk parecer ser feita pra casar com o Noed e não funcionar junto com ela. É tipo se você passasse o vídeo inteiro sem dar um likezinho. Não faz o menor sentido. O seu dedo e o like combinam demais. E tem outra ironia, que eu sei que deve ser pra dar uma consistência, um padrão no jogo. Mas como é que é pra eu acreditar que o Chuck anda na mesma velocidade que a Huntress? A mulher tem 2 metros de altura e é puro músculo. Mas ela anda a apenas 4.4 metros por segundo. A mesma velocidade de um boneco de plástico de 15 centímetros. Bicho, eu tenho um amigo que tem quase 2 metros de altura e eu sou quase um hobbit. A passada do maluco é umas 3 da minha. Pra andar do lado dele, eu fico quase correndo. Sabe aqueles idosos que fazem aquela andadinha rápida? O famoso Power Walk? Pois é, literalmente eu. E olha só, alguns dos melhores adons do cara legal, eles são marrons. O que me lembra bastante o Vitinho. Que é claramente inspirado no Chuck. Dá pra ver até que o jeito que a Névoa transfere a consciência da Charlotte pro Vitinho. Ela lembra demais quando o Chuck ativa o Charles para levar alguém no gancho. Aliás, a ironia era a gente por muito tempo pensar que o Chuck não viria pro jogo. Tendo que a Behavior já deu a dica há muito tempo atrás com o Vitinho. Muitas vezes a cópia vem antes do original e a gente nunca aprende com isso. Vídeo, o Billy vindo antes do Bulba. A Spirit vindo antes da Sadako. E quem sabe o Trapper e o Palhaço. No caso, o Jason e o Pennywise venham pro jogo algum dia. E eu não sei se vocês perceberam, mas no trailer do Chuck, nós somos apresentados a um novo personagem. O narrador do comercial. Como o Chuck é um boneco, o seu trailer é feito no formato de um ad de comercial. O que é super legal, bicho. Mas a voz desse narrador, ela é muito parecida com a propaganda que aparece no filme de 1988. Que eu não posso mostrar aqui, pois o vídeo cheira a Copyright Strike. A explicação pra isso pode ser que é uma referência, o que é mais óbvio. Ou pode ser simplesmente porque toda propaganda meio que tem um estilo parecido de venda, né? O narrador fala que nem um announcer, um anunciador, mas enfim. E ainda sobre o trailer. Enquanto eu assisti a ele, eu lembrei do poder do Chuck. Quase que eu esqueci de falar sobre isso. Pois o poder dele permite que ele pule janelas mais rápido e passe por debaixo de paletes. Mas se ele pode fazer isso utilizando o seu poder, por que diabos que ele não passa por debaixo de paletes o tempo inteiro? Quando ele tá usando o poder dele, ele fica melado de óleo, de graxa. Qual é a explicação? No quesito balanceamento, faz sentido. Mas o que diabos que explica ele deslizar apenas quando usa o poder. A legião, por exemplo, consegue pular os paletes, pois eles ficam tomados por um sentimento primitivo assassino que os deixa em frenese. Mas no caso do Chuck, é apenas dito que o Charles percebeu que o seu corpo de boneco é perfeito para surpreender as suas vítimas. Então, em teoria, quando ele ativa o poder, é basicamente o Charles percebendo que pode usar o seu boneco de uma forma saruel. Mas, quando o seu poder acaba, vem o efeito especial da entidade. O Alzheimer, que faz ele esquecer que ele pode fazer isso e ele volta pra forma padrão dele. Ah, e uma curiosidade. O Chuck, ocasionalmente, ele mostra o dedo do meio pros sobreviventes. Não é exatamente uma ironia, mas eu acho isso aí uma graça. Não só o bicho xinga como se fosse a DC Gonçalves, como ele também dá cotoco, bicho. Genial. Agora, a ironia mesmo é o fato de que a entidade funciona como se fosse uma espécie de purgatório para alguns assassinos e alguns sobreviventes. Forçando eles a participar do seu jogo sádico e macabro. Porém, dito isso, no caso do Chuck, ele faz isso com um prazer imenso. Tá certo que ele tá num corpo que não deve ser nada confortável. Mas, um serial killer como ele está basicamente em casa dentro dos trials. Onde ele pode passar a eternidade inteira fazendo exatamente o que ele gosta de fazer. E você sabia que o mori dele é uma referência aos primeiros dois filmes da franquia? Pois é, ele usa várias armas diferentes. O martelo foi o que ele utilizou para matar a tia do Andy. A régua é como ele matou o professor do Andy. E o taco de beisebol é uma referência ao final do primeiro filme, onde ele machucou o detetive usando ele. E a voz do Chuck no jogo é a mesma voz do ator que dubla o Chuck nos filmes. Legal, bicho. E como eu falei no começo do vídeo, é loucura ver o Chuck correndo atrás de figuras que com toda certeza botariam ele pra correr. Aliás, existia até uma espécie de medo de como o Chuck ia se encaixar dentro do universo do jogo. O próprio rapaz encarregado de licenças, ele dizia que não achava que ele combinava demais com a vibe do DBD. O que provavelmente era migué pra gente não suspeitar de nada. Mas ainda assim, o universo do DBD, pra quem não sabe, ele é um universo meio Lovecraftiano. Onde nós temos um ser chamado Entidade que se alimenta através das emoções dos participantes dos testes. Então ela meio que abduz pessoas de diferentes universos e coloca eles juntinhos numa espécie de pesadelo misturado com purgatório. E realmente, o Chuck é meio que destoante do resto do roster de personagens. Mas eu não diria que ele é tão contrastante como o Trickster, por exemplo. O Profits não deixa o Trickster de boa um vídeo, bicho. Eu sei, foi mal, fãs do Trickster. Pois é, quase que dá uma sensação esquisita de dissonância ludo-narrativa ao ver o Chuck botando a Jill, o Ash e a Cheryl pra correr. Mas a ironia maior é que tudo isso acaba fazendo sentido. A personalidade do Chuck transforma o gênero dos trials de um slash clássico para um terror cômico, que funciona muito bem. Sim, é irônico ver um boneco botando heróis de ação de todas as formas pra correr. E eu até me pergunto se o sobrevivente sente medo ou vontade de rir ao ver esse bicho vindo na direção dele segurando uma faca de cozinha. Até porque o jeito que ele cai quando toma um atordoamento é hilário e às vezes até bem fofinho. Mas independente do sentimento, medo ou graça, a entidade está sendo alimentada. E de todas as ironias, a maior é um noob como eu te dizendo qual o killer mais fácil de se aprender. Dito isso, não ironicamente, esse foi um ótimo ano pra mudanças. Com algumas questionáveis, é claro, como você pode ver no vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água como seus vegetais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.